Vamos a panheira do norte, o barco, vamos para o sul, onde atravessamos todo o centro, embaixo vamos virar e voltamos para o mesmo cais onde começamos a virar. Estes dois aqui. Aqui depois almoçam, aqui estão na escadaria, aqui podem subir para o primeiro andar. Aqui depois, uma canção é do Rio, tem que ter um meio que, aliás, como a gente vai fazer, aqui é um banho americano, aqui é um banho americano, aqui é um banho americano, então a gente está usando um banho americano e o Reino Albino, no fundo, o Reino Albino tinha muitos braços que entravam na terra, principalmente para o A sombrinha. A simbologia dessa bandeira com o buraco é muito importante. A sombrinha dessa bandeira com o buraco. A india começou a pensar e inventou que a carne do coelho, e muito parece de como peixe, e aqui à direita podem ver sapatos na margem do rio da Núbia, aqui à direita. Sapatos de bronze, que é um monumento muito triste da cidade. Durante a Segunda Guerra, quando perseguiam os judios, muitos judios ficaram fechados no bairro judeu agora, do Iropieto, e foram levados para os campos de concentração, para a Alemanha, para a Polónia, mas muitos judeus foram fuzilados daqui, da margem do rio para o rio da Núbia. Então, estas sapatos têm aqui na margem do rio a memória disto. O arquiteto deste pavilhão, que antigamente era o pavilhão da História, no Expo, e o arquiteto também queria representar a arquitetura húngara, os diferentes estilos que aparecem na Hungria, por isso escolheu vários edifícios, mandou fazer cópias e depois juntou estas cópias. A entrada é a cópia de um castelo também na Transilvânia, onde nasceu o nosso rei Matias, e ali, em cima, podem ver aquela torre mais escura, que é a cópia da torre do Castelo da Drácula, também da Transilvânia. Como o castelo é artificial, aqui nunca havia ninguém, então foi uma pavilha do Expo, este lago também, só artificial, não tem profunda nenhuma, máximo 10, 15 centímetros. Tem uns patos, tem algum peixe pequenino, mas depois mais nada, no inverno desaparece a água, para não ficar congelado, mas ali no outro lado, em frente daquela casinha branca, onde agora também podem ver um lago artificial, no inverno, com cima a pista de gelo, onde dá para apassinar. Aqui dá para ver diferentes estilos, aqui, por exemplo, uma igreja, que é cópia da igreja mais antiga da toda Hungria, e aqui, neste conjunto, representa o estúdio românico. A igreja, atualmente, fica na parte ocidental da Hungria. Claro que, na realidade, é tudo muito maior, aqui é tudo mais pequeno, e muitas vezes, essa é uma parte de que fizeram cópia. Mas, dentro desta igreja, foi uma capela muito pequena, onde dá para casar-se, órgãos armísticos especiais, e, infelizmente, cobre a entrada, então, ou não podemos entrar para ver, mas também é muito pequeno por dentro. Depois, aqui, este edifício, já representa o estilo renascentista, dentro deste conjunto, também, o edifício, a distância hoje é a vida da França e a Vália. Aqui, neste pátio, o pastor de Zé Concento levará ao ar livre. Este edifício do conjunto representa o estilo parroco, aqui, e fizeram cópia de um palácio, do palácio original, que foi consta no século XVIII, e o dono deste palácio, era uma família húngara, uma família nobre, uma família bastante rica, aliás, aqui, hoje eu já disse, no século XVIII, eram das famílias com mais poder na Hungria, que tinham também muitas boas relações com os austríacos, com o Filhombsburgo. E, uma vez, convidaram a Maria Teresa para passar aqui algumas noites junto com eles, e Maria Teresa aceitou este convite, que era grande coisa no século XVIII, porque foi mesmo naquela altura, quando os húngaros eram oprimidos pelos austríacos, e a Hungria e a Austríaca, naquela altura, não tinha, assim, tão boa relação. Mas Maria Teresa aceitou o convite, ficou com a família, passei aqui três noites. O palácio original é muito maior, esta é só cópia da parte central, e o palácio ainda continua, tem mais duas horas laterais, onde ficam os quartos, e tudo muito maior na realidade. O palácio original, hoje em dia, fica na parte do norte da Hungria, mais perto da Áustria. A família aqui, o dono, também gostava muito das artes, e gostava principalmente da música clássica, por isso também convidaram uma vez o compositor Joseph Haydn para passar também aqui umas noites junto com eles, com a Maria Teresa. Joseph Haydn também aceitou o convite, mas em vez de ficar umas noites, fiquei aqui durante 28 anos. Então não pode dizer que a família não era hospitaleira, então Joseph Haydn depois passou a viver mesmo no palácio, ou tinha um orquestro próprio, porque temos a estátua de alguém que não sabemos o nome dela, mas de verdade não sabemos quase nada sobre ela, nem quando viviam, nem o que faziam, nem se fosse um homem ou mulher. Então por que temos a estátua de alguém que não sabemos quase nada? Porque sabemos uma única coisa sobre ela e ela. Foi a primeira pessoa que escreveu o primeiro livro sobre a história húngara, ou seja, foi o primeiro cronista da Hungria, e ele conta tudo, as lendas sobre a Hungria, a chegada da Ásia para a Europa, conta tudo até o século XIII, por isso nós pensamos que ele veio no século XIII, e provavelmente trabalhava para um rei, e provavelmente era monja, por isso está representado por...